Então, deixa eu te mostrar como você faz isso aqui rapidinho, então, tá? Você, quando você abrir, deixa eu botar no iniciante aqui, você vai receber uma parecida com isso daqui, tá? O que são esses três? Aqui é uma peça individual, isso aqui é a montagem, então você vai montando, vai ter um monte de peças, você junta as peças aqui e faz uma montagem, tá? Isso aqui é o desenho 3D, então aqui dificilmente você vai mexer, então vamos começar com uma peça normal. O que que você tem aqui, você tem o, inicialmente você tem a origem, que é o centro de referência, e os três planos, assim você vai trabalhar em cima de um plano. Aqui é o material, você consegue editar isso aqui, você põe o material que você quiser, mas por enquanto não vai fazer muita diferença. se você quiser, você pode vir aqui, sei lá, um ABS, você pode botar aqui, que no final, quando você construir a peça, você consegue estimar o peso, consegue estimar um monte de coisa dele. Então sempre você vai começar a escolher no plano. Então vamos pegar um plano superior, por exemplo, tá? Você clicou no plano, já vai te dar a opção de esboço, ou então você vem aqui em esboço e começa o esboço novo. Tá? Então agora você vai trabalhar nesse plano daqui, tá? Então você vai construir ferramenta de linha, aqui é como se fosse um AutoCAD quase, tá? Linha, retângulo, círculo, você escolhe o que você quiser. Você quer fazer um retângulo, tá? Então você vem aqui, já tem as opções de retângulo, de dois pontos, ou nesse caso você pode pegar de centro e quina, tá? Uma variedade. Pega aqui, ó, centro e quina. Então eu peguei no centro, puxei, desenhei um retângulo. Se você vier agora em dimensão inteligente, você consegue ir travando os valores. Tá? Então você falou de altura. Não, isso aqui é o valor que tava. Então você clica em cima. Dois cliques aqui e já vai te dar o valor aqui. Então, cento e cento e um. Tá? Então ele definiu cento e um. Você vem agora por debaixo, puxou. E você trava duzentos e vinte e oito, né? Só o mouse. Tá? Soltou, soltou o valor. Pronto. Tá? Então você clica na dimensão que você quer, tá? Posso pegar daqui pra cá. Você arrasta. Ele vai trazer o valor que tava já que você construiu. Tá? E você muda aqui. Então você clicar aqui de novo. Dois cliques. Você consegue editar. Tá? E aqui você pode. Não quer botar mais dez milímetros. São só mais dez. Ele já sai automático. Tá? Você pode. São cento e um. Tá. Então vamos. Por enquanto só tem um retângulo. Você não tem nada. Não tem nada. 3D ainda. Tá? Então o que você vai fazer? Fiz esse retângulo que é minha referência. Vem aqui pra fechar o esboço. Tá? E aí você vem em recursos. E aí você vai transformar isso aqui em um sólido. Você tem algumas opções. O mais padrão é esse ressalto. O que esse ressalto vai fazer? Ele vai simplesmente. Jogar na terceira dimensão. Tá vendo? Então eu vou botar. Sei lá. Vai ser uma chapa de dois milímetros. Três milímetros. Então eu ponho três aqui. Ele vai. Projetar essa tua dimensão. Esse teu esboço. Três milímetros. Aí você criou de fato uma chapa. Tá? Mais de qualquer forma. Se você vier aqui. Depois você vier aqui. Você pode editar aqui. Tem sempre. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar. Você tava com o teu esboço. Tá? Você sempre vai ter duas coisas aqui. Vai ser o esboço. Que vai ser o formato. Tá? E o ressalto. Então eu peguei esse esboço já. Eu quero ressaltar ele. Então vem aqui. Tá? Tá aqui nos recursos. Então o que que eu posso fazer? Eu posso ressaltar. E aí você define qual que é a dimensão. Se você quer ele aqui ó. Tá? O que que são esses aqui? Nesse conteúdo nada criando. Criado ainda. Você põe como cego. Ou cego. Ou plano meio. Tá? O que que é o plano meio? Ele vai fazer. Treze milímetros. Em relação a esse plano que você tava usando no central. Cego. Ele vai fazer três milímetros. Pra um lado. Ou pra esse. Ou se eu clicar aqui em cima ó. E faz pro outro. Tá vendo? Então aí fez uma chapa de três milímetros. Pra cá. Desse meu plano central. Tá? Se ao invés disso eu quisesse. Só pra brincar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar esse ressalto. Tá? Eu quisesse rotacionar isso. Tá? Então você pode fazer. Vem desse aqui ó. Ressalto. A partir de uma revolução de base. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir. Quem que eu quero que eu faça. Que é aquele ressalto lá. E eu vou dar só um. Um eixo. Pra rotacionar. Então eu quero que eu rotacione ao redor. Desse eixo daqui. Aqui. Que é só um pouco o que eu vou fazer. Aqui. Aqui. Aqui aqui. Aqui aqui. 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 Que eu fui então. Aqui aqui. Aqui. Ok, eu fiz aqui, agora o que você vai fazer, você vai construir os buracos aqui dentro, não é isso? Você tem duas formas de fazer isso, você pode fazer os buracos tanto aqui já no esboço original ou você pode fazer depois, então o que que você, como que eu costumo fazer isso? Então vamos fazer aqui, eu vou clicar no lado que você quer e eu vou pedir para fazer um novo esboço aqui nessa superfície, sempre que você precisa de um plano para fazer o esboço, então agora está no teu esboço 2, esse item aqui ele vai normalizar a imagem para você para facilitar, então você quer fazer um buraquinho e eu quero que tenha uma chave aqui por trás, o que que você pode fazer, o diâmetro de furo? Então eu ponho aqui, então minha coisa, vim aqui na ferramenta de círculo, esse aqui é centro e ponta, marquei o centro, marquei a ponta e defini aqui, você clica aqui no centro, você pode arrastar, agora a partir disso aqui você vem com a dimensão de novo, eu vou pegar a dimensão de diâmetro aqui, 6mm, então pronto, aí você vê, se você precisar de uma folga um pouco maior para passar, você sei lá, você põe 6,1, ela tende a ficar muito, principalmente a minha end, ela tende a ficar um pouco justo, Marcelo, então eu dou uma folguinha um pouquinho, então se quiser deixa eu ser escravadinho e depois você ajusta, o que que você vai reparar aqui, você vê que ele está azul ainda, está vendo? azul, quer dizer que está solto, ele não está travado, então agora eu vou ter que travar aonde você quer esse furo, eu volto a dimensão, eu quero esse furo, sei lá, a 20mm aqui da parede, ainda não está travado, então sei lá, eu vim na dimensão, coloco no centro, tá, e falo do centro para a parede, tá, esse aqui eu quero que seja 20mm, por que que ia estar azul? Porque ele ainda pode subir e descer, tá, então se eu faço agora daqui para cima, põe 20mm também, você vê que agora ficou preto, está vendo? Preto quer dizer que está travado, tá, então eu fiz um furo, só que aí você falou, eu tenho o corpo dele aqui ainda, vamos dizer que é um corpo quadrado, então o que você faz? Você pega, isso, então vou pegar um retângulo aqui, tá, o que que eu fiz? Eu peguei o retângulo a partir de ponto central, tá, botei o centro dele junto com o centro do, da circunferência, tá, e aí você mede aqui, ó, sei lá, isso aqui vai ser 25, depois a gente ajusta, 5 por 10, tá, você vê que está travado, tá, qual que é o grande problema disso aqui, Marcelo? Se eu mando recortar agora, ele vai recortar isso e isso, tá, esse daqui eu não quero recorte, então o que que você pode fazer? Clica no botão direito, tá vendo? Essa funçãozinha daqui, de omitência de construção, que tá aí que vai deixar ele tratejado, isso é só uma referência, ele vai ignorar depois na hora de recortar. 13,2 Então, isso aqui, ó, que tá tudo tratejadinho, é só referência sua, tá, ele vai ignorar pra você na hora de trabalhar, tá, então eu faço isso, exatamente pra evitar botar alguma coisa em cima e dar algum problema, tá, e aí você vai construir todos os furos, tudo o que você quiser aqui. Tá, aí você vai ter duas opções, você quer deixar isso em ressalto quando foi imprimir? Ou você quer botar uma etiqueta depois? Não, aí você põe uma etiqueta só, tá, mas se você quiser, já que na peça tem o ressalto, eu já vou te mostrar como é que faz. Tá, vamos imprimir ou fazer o corte, tá, então mesma coisa, do mesmo jeito que tinha o ressalto, que é pra construir, você tem o corte que é pra furar. Tá, então eu marquei aqui, eu ponho o passante pra atravessar tudo que tiver, ok, tá lá o meu furo. Tá, agora você quer fazer aqui um, escrever alguma coisa e depois, e quer fazer um ressalto, quer projetar ou quer, tanto faz. Tá, então o que eu vou fazer? já, novamente, você vai pegar a superfície que você quer trabalhar, tá, cria um novo esboço em cima dela, tá, vamos só criar aqui um, um local de, uma linha de referência pra escrever, tá, então isso aqui é só pra eu saber aonde vai ser escrito, tá, e aí com esses macetezinhos, se você põe o mouse em cima, só tá em cima, eu não apertei nada, tá, você põe aqui em cima, ele já vai aparecer, por exemplo, no teu ponto central. Então, agora você clica no ponto central, aperta o ctrl pra segurar e vem aqui na circunferência. Eu precisava do ponto central da circunferência. Aí não vai dar, então vamos vamos criar uma circunferência que tem só de referência. tá, cria circunferência e transforma ela só pra geometria de construção. Então vem aqui, ó, esse ponto central e esse ponto central, eu quero que eles fiquem alinhados. O que que tá reclamando aqui? Linha, não, não quero linha, quero só ponto. Tá, ponto 1, botei aqui. Então você pode definir com o que você quer o alinhamento dele, o alinhamento vertical. Então, ou seja, eles estão alinhados nesse ponto aqui. Se eu puxar aqui de lado, ele vai, ele mantém a simetria em relação a esse ponto. Tá, então, agora eu quero que isso daqui fique, sei lá, 5 milímetros pra baixo. Vou botar um pouquinho mais, 10 milímetros. Tá. Isso aí, vamos botar, esse aqui vai fazer muita diferença, mas eu gosto de travar tudo. Então, 40 milímetros aqui. Tá, então, essa vai ser minha linha de escrita. Tá, por enquanto, só tá tracejado, não vai fazer nada. Mas se eu vier aqui agora no Azinho, tá, e usar essa linha aqui no curva, tá, ele vai me dar isso aqui com referência. Então, você pode escrever o que você quer aqui. Coloca o texto. Antim, Light. Tá, você põe pra centralizar, aí você pode ajustar o tamanho, pode ajustar tudo. Então, você vem aqui, fonte. Tá, se é um texto padrão. Tá, se ajusta o que você quer, sei lá, tamanho da fonte. Quero que ele tenha 5 de altura. Então, vai ficar um pouco grande fora. Não sei que for muito grande. Boto 3. Tá, então, você ajusta aqui. Ele tava 3,6, vou deixar padrão por enquanto. Tá, a mesma coisa. Se quiser mudar a fonte também, tem as fontes todas aqui. Você escolhe a fonte que quer depois padrão. Tá, então, esse meu aqui agora, eu já defini. Opa, não. Eu já acho. Tá, aqui. Centrado. Landing. Light. Dou OK. Tá, e eu vou pedir, então, pra ele recortar. Tá. E aí, eu vou falar, essa chapa tem 3 milímetros. Você quer que ele recorte quanto? Quer que atravesse? Não. Então, eu vou botar só 1 milímetro de profundidade. 1. Pode. Tá, então, aqui. Eu botei. Ele vai ser só 1 milímetro de profundidade. Meio milímetro. Você põe o valor que você quer aqui. Tá. Se você botar passante, ele vai recortar tudo que tiver. Vai ficar um corte. É, nesse caso, o A vai dar ruim. Você pode até fazer aqui o passante, ó. Fiz o passante. O que que ele reclamou? O que que ele reclamou? Nada. Ele fez bastante. Só que aí, depois, você vai ter que construir alguma coisinha aqui pra ligar. Outro. Tem. Isso. Tá. Então. Vamos pegar cego. Tá. Aí, você pode... O cego que é. Vou fazer tantos milímetros a partir daqui. Então, vou botar 1 milímetro de profundidade. Tá. A alternativa. Seria um offset de superfície. O que que é isso? Eu marco o fundo. E vai ficar 1 milímetro do fundo. Então, seria isso daqui. E aí, você vai brincar. Depois, você... É tudo meio que auto-explicativo. Então, se eu for pegar os nomes aqui, eles meio que vão tranquilinhos. Tá. Deu ok. Recortou aqui, ó. Uhum. Tá. Então, você fechou aqui. Você vai salvar esse arquivo. Tá. Ah. Só que, pra salvar pra impressora, você vai salvar como STL. Tá. Então, você vem aqui. Salva com STL. Peça. Vou botar aqui. Peça. Peça 1 mesmo. Tá. Na área de trabalho. Salvou. Então, ele vai converter isso aqui em triângulo. Ok. Tá aqui. Então, isso aqui já é uma peça em STL que você consegue imprimir. Tá. Ok. Fechei aqui o CT do STL. Você pode fechar. Não. Não quero salvar. Tá. Aí, você vai abrir o repetir. Que é o fatiador. Tá. O STL é um arquivo padrão em formato de triângulo. Que a maioria dos fatiadores entendem. Tá. O que a impressora lê é o código G. Que é código de máquina. Tá. Então, esse aqui é o que eu gosto de usar pra fatiar. Tá. Então, quando você vier aqui. Tá. Você vai configurar a tua impressora. Nesse meu, eu tenho tanto a minha Ender quanto a S4X que é aqui do Venturos. Tá. Então, eu vou cancelar aqui. Na verdade, acho que eu tenho que criar uma nova. Onde é que criava uma nova? Deixa eu lembrar. Acho que não era se eu simplesmente... Teste de nova. Então, aí você vai definir os padrões de comunicação dela. Tá. Aí, você vai dar lá o que vai ser. Tá. Normalmente, cada impressão já tem isso aqui falando. A maioria é isso aqui mesmo. Tá. Vai ser alguma porta com e 115, 200 do Vault Rate. Tá. Não muda muita coisa, não. Não precisa. Tá. Isso aqui, essa conexão, é se você quiser conectar via cabo. Tá. Mas, em teoria, na maioria, eu não trabalho muito com cabo. É só algumas coisas específicas. Tá. Tá. Aqui, você vai definir as dimensões dela. Tá. Então, 0 a 220. 0 a 220. 0 a 220. O Z mínimo está aqui. E a tua área é imprimível. Digamos. Tá. Então, normalmente, a maioria das impressões tem já algo padrão. Se quiser botar algum script específico. Mas, esse aqui, dificilmente você vai mexer alguma coisa, tá. O extrudor, se tiver a quantidade de extrudor que ela tem. Então, se tiver mais de um extrudor, acho que é só um mesmo. Tá. Mas, às vezes, tem dois pra ser trabalhado de uma cor. Tá. Então, um extrudor, um único fan, uma única ventiladorzinho, né. Temperatura máxima, temperatura máxima de cama. Tá. E volume de extrusão máximo. Tá. Mas isso aqui nós não mexe. Tá. O que você pode botar também aqui é o diâmetro do bico. Tá. O biquinho, eles são comerciais, mas ele tem vários diâmetros. Então, só confere o diâmetro do seu e põe aqui. No próprio bico. No próprio bico, tem lá gravado nele. Tá. Então, a minha é 04, a do Ventura é 05. Tá. Aí, você vai ajustar, dá um apply, dá um ok. Você vai ter uma impressora nova. Então, você vem aqui. Então, eu tô igual com três impressoras. Tá. E aí, você muda, você sempre a gente troca aqui. Mas, vamos pra Ender, que é a que eu tenho. Apply. Ele já ajustou isso aqui pra minha configuração da Ender. Tá. Então, você vai vir aqui pra adicionar o objeto. Vai procurar aquele lá que você salvou. Aquele STL. Tá. Ele vai botar aqui. Tá. Ele tá um pouco maior do que a minha área. Porque tava aqui, essa dimensão passava. Tá. Então, você vem aqui, você pede pra rotacionar se precisar. Tá. Então, você ajusta. Tá. Isso. Então, eu não sei se eu consigo. Mas, você pode tentar botar aqui, ó. 45 graus. Então, ainda vai faltar. Eu não sei se esse aqui, em particular, você vai conseguir ajustar. Tá. Você pode tentar. E essa peça aqui, em particular, nessa aqui eu não consigo imprimir. O que você pode fazer? Tentar dividir no meio e depois colar. Ou sei lá. Faz em duas partes. Entendeu? Aí você faz em parafuso depois. Sei lá. Tá. Então, vamos só. Vou virar as duas. Vamos pegar aqui na grande, na nossa. Tá. Então, se eu vier por aqui. Se eu botar na do Ventura. Ok. Tá. Ó. Já mudou um pouquinho o tamanho. Tá. Então, vou resetar aqui. Centraliza o objeto. Você me girar. Tá aqui. Tá. Então, posicionei ele. Tá. Pronto. Então, tá posicionado. Tá legal. Então, você vai agora fazer o fatiamento. Tá. Isso aqui, depois, eu te passo esses padrões. Tá. Porque você pode configurar. É aqui onde você faz todo o ajuste da impressão. Tá. E tem muita variável aqui. Tá. Mas, a partir do que você ajustou, acabou. Tá. E aí você tem a configuração do fatiador. E a configuração do filamento. Tá. Então, aqui eu tô trabalhando com o filamento de 1,75 de âmbito. Que é o padrão. Tá. Temperatura de impressão. Isso aqui é o corpo que vai aquecer o estrudor. O corpo que vai aquecer a mesa. Tá. E parâmetros do aquecedor. Do... Da ventoinha. Tá. Então, aqui. Você pegar. Tem do ABS. Tem do Flex. Tem do PTG. Do PLA. Do PLA. Uma árvore. Cada um é um pouquinho diferente. Tá. E esses ajustes é o que você vai mais apanhar com isso aqui. Tá. Ok. Definir esses parâmetros todos. Tá. A próxima coisa que você vai ter que definir. A altura do fatiamento. Tá. O que que é isso? Em cada camada, você define uma altura que você quer ela. Então, se você quer mais preciso, você vai botar em 0,1 milímetro. Se você quer menos preciso, você põe 0,3. Tá. Então, como é só uma chapa, um 0,2 é mais do que o suficiente. A maioria que eu faço é 0,2, 0,3. Tá. Então, definiu. Cada camada que fizer vai ter 0,3 de altura. Tá. O tipo de adesão. Quando você tem uma área grande assim, você não precisa de adesão. Pode botar nenhuma. Tá. Se é uma coisa que tem só uma área pequenininha, você precisa botar algum tipo de adesão para ajudar a peça a não soltar, não cair. Tá. Mas isso aqui é tudo regra de impressão com o tempo que você vai ajustando. A velocidade de impressão e a densidade de preenchimento. Tá. Difícil simplesmente você vai precisar de mais do que 15, 20%. Deixa um 20 é bem razoável. Tá. E manda fazer o fatiador. Fatiou. Tá. Então, tá aqui. Já estou fatiado. Vai ser uma peça que demorou umas 4 horas para imprimir. Tá. São só 10 layers, 10 camadas. Tá. E se quiser, você consegue vendo aqui camada por camada como que ela fica. Então, camada 1, camada 2, tá. E vai adicionar as camadas. Tá. Aqui, ó. Lembra que preenchimento que eu falei? O 15%, tá. Aqui no miolo, ele não é maciço. Tá vendo, ó. Ele automáticamente faz esse trançado aqui do meio. Entendeu? Aqui, ó. E aí já, no finalzinho, ele já faz escrevendo o teu landing light. Pronto. Terminou. Aí vai imprimir isso aqui. Tá. Fechou isso aqui? Tá certinho, ó. Tá. Ele sempre vai fazer essa curvinha aqui ao redor. Não se preocupa com isso, que isso é normal. Tá. Pra quê que é esse filamento aqui ao redor? Pra ele cuspir o comecinho que tiver lá. Que às vezes falha um pouquinho no começo da impressão e tal. Se der alguma coisa, ele sempre falha nesse comecinho pra ele tá aqui e falha durante a impressão. Tá. Ficou pronto? Aí sim. Você pede pra salvar o arquivo. Então save to file. Tá. E aí você vai ter aqui um código G. Esse código que você vai botar na tua impressora e vai imprimir. É um micro SD. É esse aqui, ó. Deixa eu abrir a câmera aqui. Tá. Tem o da minha. É um micro SDzinho que tem esse daqui, ó. Tá. Aqui do Venturos, ele já usa o SD normal, que é o grandão. Não. Não dá pra tudo. Tá. Ou então, se você quiser. Tá. Deixa eu voltar aqui. Tá. Você pode, em vez de fazer por aqui, se ele tiver conectado via cabo, você pode dar um print direto e ele já vai mandar imprimir pelo cabo. E aí, por aqui, nesse manual control, se tiver conectado, você consegue fazer alguns controles de mexer o extrusor, de ligar a temperatura ou de enviar um código G manualmente. Tá. Então, por aqui, não. Muito raro. Tá. Mas, por exemplo, essa aqui do Venturos, você não consegue ajustar o passo do extrusor. Tá. E aí não tá muito calibrado. Então, eu precisei fazer esse ajuste via código G direto. Então, você tem os códigos Gs. Tá. Então, deixa eu pegar aqui. Se ele entrar... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Só pra você ter uma ideia... Tá. Esse código G é um código padrão pra impressão, tá? Pra máquina. Não só pra impressão 3D. Tá. Então, aqui ó. Tá. Isso aqui são códigos que existem. Tá. O código G em si é código de movimentação. Então, a maioria fica em G0, G1 ou G2, G3. Isso que é mover e fazer uma curva. Tá. O resto, o retrato, o resto você usa muito pouco. Mas são códigos. Tá. E o código... E os M são setups de programação. Então, por exemplo, se você quisesse fazer o setup de... StepSture... É o 92, se não me engano. Não. Não. É 98. Tá. Mas aqui tem todos explicando como que funciona cada um deles. Então, você vai escrever esse códigozinho e vai mandar pra ele naquele campinho de lá. Então, você escreve aqui e manda. Tá. Então, isso aqui você vai usar muito pouco. Tá. Na tua, você tem esses parâmetros de ajuste. Tá. Depois, se quiser eu te mando... Eu separo aqui alguns vídeos que tem como fazer isso. Ainda é uma das mais... Mais fáceis de achar material na internet, tá. Se você jogar no YouTube, você vai ver bastante tutorial de como ajustar isso do... Ajustar isso, ajustar aquilo... Outro. Vamos ver o 735. O... O Filamento, tá falando? O prêmio, na verdade, ele... Eu não sei qual que é a diferença do PLA pro PLA Premium. Fisicamente. Quimicamente. Mas... O PLA Premium tende a fixar um pouco melhor. Então, ele é um pouquinho melhor sim. Eu prefiro usar ele. Tá. Então, o que que você vai ver muito... Qual que é o grande problema da impressão? A primeira camada. Tá. Se a primeira camada ficou boa, normalmente o resto vai. O que acontece? Ele tem que estar bem alinhado à mesa. Tá. A mesa tem que estar alinhadinha. Tem que estar reta. Tá. E tem que estar em uma altura justa com o começo da impressão. Se a mesa estiver um pouco pra baixo, ele vai começar a soltar o material alto e ele não vai grudar na mesa direito. E aí vai ficar uma bosta. Vai depender muito do material. Então, por exemplo. Se eu tô usando o PLA Premium, eu não passo nada. Tá. Na minha eu não passo nada. Aqui do Venturos, às vezes, com a de vidro, eu passo um pouquinho de cola bastão. Tá. Pro ABS, eu tô usando spray de cabelo. Tá. É o que eu achei melhor. Então, vai depender. É muito teste. Você vai imprimir um pouquinho, testa, ver como é que ficou. Tá. Mas, no geral, cola bastão funciona muito bem. Tá. Pega uma colinha bastão dessa da Scott Bright da vida. Não precisa não usar, né? Só um pouquinho, Marcelo. Só dar uma passada rápida na área que vai ser imprimida e imprimir e acabou. É uma passadinha só. Aqui tá usando sprayzinho normal de cabelo. Só a mesma coisa. Dá uma espirrada lá em cima e acabou. Tá. Não precisa passar muito não, senão vai atrapalhar também. Tá. Pronto. Pra calibrar a minha, o que que eu faço? Eu comprei um negócio desse aqui, ó. Tá. Isso aqui é um... Exatamente pra medir a espessura. Tá. Então, você põe... Cada um desse aqui tem uma espessura diferente. 0,05, 0,1, 0,15, 0,20. Tá. E aí, o que você faz? É. É. Mercado livre, uma submarina, uma americana, qualquer um desse aí. Tá. Isso aqui eu paguei acho que 30 conto isso aqui. Aí você põe o... Põe os da minha. A sua deve ser igual. Tem quatro... Quatro... Rodaninhas embaixo. Uma em cada quina. Você vai baixar o... O estrusor até o zero. Tá. E leva pra primeira quina. Aí... Você sobe ele 0,2, 0,3. E aí você vai pegar o desse aqui da medida equivalente. Tá. E aí você vai ajustando esses parafusinhos até ele só começar a raspar nesse... Nesse bichinho daqui. Tá raspando? Ok. Tá na altura. Aí você vai pra outra ponta, ajusta, ajusta, ajusta essas quatro pontas. Tá certinho? Tá beleza. Tá. Na internet tem um dia que faz se dobrar... Pegar uma papel ao quarto, dobrar no meio, fazer... Mas aí você perde precisão. Tá. Quando eu comprei isso aqui ficou bem melhor a qualidade. Tá. E aí é basicamente isso. É você ajustar isso e você ajustar o estrusor. Tá. O que que é o ajuste do estrusor? É... Todos eles você tem um passo. É um motorzinho que fica girando. Tá. Então ele tem uma relação de, em teoria, quantos passos eu preciso dar pra andar um milímetro. Tá. Essa é a relação. Né. Então... Ele tem lá um valorzinho, você consegue pegar esse valor do próprio visorzinho dele. Tá. Então vai lá. Vai ter um valor. Aí que você faz. Você mede... Você prepara essa esquenta e mede... Eu costumo medir 120 milímetros pra trás do motorzinho. Tá. Marquei aqui ó. Marquei 120. Tá. E peço pra ele andar, pra estrusar, 100 milímetros. Aí vai andar tudo. E aí depois você vê, depois de 100 milímetros, quanto que ficou aqui de... Sobrando. Em teoria, ele tem que sobrar 20. Então assim, digamos que sobrou 100... Sobrou 17. Então ele andou, na verdade, 103 milímetros. Aí você faz a quantidade de 3. Com o passo que tá lá, ele andou 103. Com o passo que você quer e tem que andar sem. E aí você vai ajustar e vai atualizar esse valor. No próprio manual, no próprio visor do... Na interface da impressora. Tá. Depois que... É, quando ela chegar eu te mostro direitinho. Ou então depois eu te mostro da minha. É que dessa daqui eu não consigo fazer. Dessa daqui eu precisei fazer pelo código G que eu tava te falando. Eu sei mandar comando direto. Tipo. Tá. Pra mim o grande problema dessa daqui é isso. Eu não consigo fazer esse ajuste. Tá. Mas basicamente os grandes problemas de impressão são esses. É, você tá com o estrusor calibrado. Né. E tá andando de fato o que você pede pra ele andar. E aí vai conseguir a quantidade certa de material. Né. E tá com a base bem nivelada. Esses dois estando ok, a chance de funcionar é grande. Depois de tá pronto? Nunca tentei, Marcelo. Mas eu sei que o pessoal faz muito modelinho, modelo de bonequinho, de personagem e tal. E aí eles vão imprimindo pedaços e vão colando. Então eu acho que funciona. É. Tá. O que você pode fazer, sei lá. Você faz a peça e no final deixa um pedacinho a mais pra você encaixar um no outro. Entendeu? E aí cola. Faz uma colagem por trás, sei lá. Entendeu? Dá pra fazer as brincadeiras. É. É. O principal. Você vai receber ela com essa e imprimir algumas coisinhas pra ir testando. Tá. E vai brincando. Você vai passar muita raiva com ela ainda até ajustar. Não se preocupa não. É normal. Beleza? Eu ainda não comprei pra mim. Ainda tô com o meu original. Tá. Eu tô usando pouco. Mas eu tava olhando. Tem. O pessoal da SETI que vende. Mas eu acho que eles estão meio caros. Né. Ah. Eu tô caçando força ainda pra comprar. Ainda não comprei pra mim, Marcelo. Tem. Mas não fica muito transparente. Transparente, não. Tá. Inclusive aqui. A gente tem aqui no Ventura. A gente tentou fazer alguns testes. Mas ele. Se for uma impressão fininha. E 100%. Ainda fica. Tá. Você consegue engrossar um pouco. E não fica legal, não. Tá. Mas assim. Se for pra usar algo. Transluxo. Transparente. Põe impressão em 100%. Tá. Porque senão. Aquele trançado. Fica. Fica. Fica visível. Beleza, doutor. Imagina. Aí quando ela chegar. Você me avisa. Que a gente vai te ajudando com ela aí.